Aconteceu uma cena comigo aqui agora, que eu vou estar relatando tudo pra você dentro desse vídeo. Então é por isso que eu peço pra você ficar aqui até o final, pra você entender o que se passou comigo e pra você também não passar por esse tipo de constrangimento, tá bom? Preste atenção aqui nesse vídeo. Eu acredito verdadeiramente que Portugal está dando prioridade pros gringos, né? Essas pessoas de países com poder aqui de aquisitivo bem alto, arrendar um apartamento, arrendar uma casa aqui em Portugal. E eu vou te explicar exatamente o que aconteceu comigo aqui agora, pra você perceber. Não tô falando pra você concordar comigo, tá? Se você concorda comigo, deixa seu comentário aí embaixo. Se caso você não concordar, tá tudo bem também. Deixa seu comentário aí embaixo pra eu saber o seu ponto de vista, tá bom? Então, cara, eu tava aqui no site agora, no OLX, eu mandei mensagem, eu liguei pra algumas imobiliárias e também pra algumas pessoas particulares que estão aqui dentro, que botaram a sua casa, o seu apartamento pra arrendar. Eu tava dando uma olhada, nessa semana que passou agora, tava tentando ajudar uma pessoa e essa semana, no caso hoje, eu tava aqui tentando ligar pra alguns apartamentos, pra um projeto futuro aí que eu tenho que eu tenho em mente, né? E, cara, teve um senhor que me surpreendeu a maneira que ele falou comigo, a maneira que ele me respondeu. Eu, assim, eu não tô... não vou criticar a pessoa, porque, assim, cada um sabe do seu negócio e tá tudo bem. Cada um sabe do seu apartamento, né? Quem tem um apartamento, cada um sabe do seu apartamento e quem quer colocar ali dentro. É o direito dele escolher pra quem ele quer arrendar e pra quem ele não quer. Mas uma coisa que eu já falei aqui no canal, que esse mercado do imobiliário aqui em Portugal, daqui a pouco ele vai estourar, né? E lá atrás, se eu não me engano, 2008 pra 2009, aconteceu aquela crise pesada que Portugal foi... Pum! Lá embaixo. E um desses motivos foi por conta dessa crise do imobiliário que teve, tá bom? E tá prestes a estourar novamente, porque os preços só estão a subir, 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 estão a subir. Vai chegar um momento, um teto que vai cair, não tem jeito, tá? Tava vendo algumas pesquisas agora relacionadas à compra de imóveis, né? E tem muita gente falando, cara, agora não é o melhor momento de comprar, espera até o ano que vem, né? E eu, opa, vamos ver o que Deus tá preparando assim, espero que seja uma coisa boa pro ano que vem, pra mim e pra você também, né? E, cara, eu tava começando a analisar e eu falei assim, meu irmão, pra já esse mercado tá muito louco, né? Os preços estão a subir cada vez mais, né? E uma hora isso vai cair. E voltando pro assunto aqui, desse senhor aqui que me respondeu, dessa seguinte maneira, eu falei assim, cara, literalmente, se os brasileiros, as pessoas que estiverem chegando aqui em Portugal, quiserem arrendar um apartamento ou uma casa, eles têm que ter bala na agulha, têm que ter dinheiro o suficiente pra desembolsar dois, três, quatro, cinco, um ano de calção. Cada vez mais tá ficando complicado, tá? As pessoas vêm pra cá e arrendar um apartamento e na forma de antigamente, ah, vou dar uma renda e um calção e já tá. É muito raro isso acontecer. E atenção, e atenção, tá difícil pra quem tem documento. Imagine pra quem não tem, tá chegando sem nada. É por isso que muita gente que vem relatar pra mim e fala assim, poxa, eu consegui um apartamento, mas eu tive que dar seis meses de renda. E sabe o que é seis meses de renda? É uma grana que é uma puxada muito complicada. Então a pessoa tem que vir preparada, com bala na agulha, pra poder chegar e dar seis meses de renda e começar a sua vida. Não é pra qualquer um. E o que acontece? Esse senhor, ele falou exatamente assim pra mim. Ô Iago, eu não tô afim de arrendar pra brasileiros. Eu quero arrendar pros estrangeiros, pessoas que estão vindo desses países assim, assim, assado, pra ficar aqui no meu apartamento. Por quê? Gente, o brasileiro lhe pede desconto. Muitas das vezes ele quer fazer um churrasco, quer fazer uma festinha dentro de casa, faz barulho. Não são todos, tá? Mas na cabeça de alguns portugueses ou de pessoas que têm imobiliária, ou proprietários mesmo, ele já fala assim, poxa, brasileiro é assim, assim, assado. Praticamente ele bota todo mundo no mesmo saco e pensa que todo mundo é igual. E não é assim. Mas, ele falou o seguinte, cara, eu quero arrendar pra alguém de fora que seja tranquilo e que não faça bagunça e a prioridade é pra quem paga mais. Mais calção, mais renda. E se a pessoa chegar ali e paga, tem um ano de renda pra pagar, a prioridade é dele. E você que tem um mês de renda, um mês de calção, você vai ficar pra trás. Então, cara, eu falei isso em algum vídeo aqui que tava acontecendo um leilão de quartos, leilão de apartamentos, leilão de casas. Literalmente é assim que tá acontecendo. Poxa, acabei de passar por isso literalmente agora. Na semana passada, eu tava procurando um quarto com um amigo e o rapaz falou dessa maneira com o quarto. Olha, me ofereceram o X. Se você me dá Y, o quarto é seu. Eu falei, caramba. E agora passou aqui da mesma maneira com o apartamento. Primeiro que assim, ele não quer arrendar pra brasileiros. Ele quer arrendar pra outras pessoas de fora. Já é um ponto. Quem sou eu pra falar que o cara tá errado? E ele nem explicou por quê. Por conta disso e disso e daquilo. Adiantável eu falar assim, poxa, mas eu não sou assim. Mas na cabeça dele, meu irmão, é todo mundo farinha do mesmo sapo. Aí alguns vão falar, ah, ele é preconceituoso. Ah, que não sei o que. Mas meu irmão, o imóvel é dele. Quem sorriu pra falar alguma coisa? Né? Então assim, o senhor super educado, ele explicou assim, a visão dele, sobre o imóvel que ele tinha, e eu não posso fazer nada. Simplesmente eu falei, muito obrigado, vou procurar outro. Então, pessoal, eu tô passando isso aqui pra vocês, por quê? Eu acho literalmente que tá complicado. Pra uma pessoa normal, vir pra cá em Portugal, começar a sua vida, tá complicado. Ah, Iago, mas você tá falando que é impossível, você tá jogando areia no meu sonho. Negativo. Só tô falando pra quê? Você vir preparar, com bala na agulha. E se possível, você vir é legalizado, já é melhor ainda. Tá bom? Por quê? Você já vai ter todos os papéis ali, pra você tirar seus principais documentos, na hora de você arrendar um apartamento, você tá de igual pra igual. Aqui, ó, pelo menos o documento eu tenho. Agora, se você não tiver documento, meu irmão, você vai ter que desembolsar um dinheiro. Entendeu? Então assim, eu tô passando essa visão pra vocês, pra vocês perceberem a realidade, a dificuldade que tá a ter com algumas coisas. Que nem todo mundo tem essa cara de pau do negritinho, de vir aqui e dar esse papo reto pra vocês. Fechou? Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, tá? E se inscreve no canal, nesse botãozinho vermelho, que tá aqui embaixo do vídeo. Vamos ajudar essa família a crescer e atingir o maior número de pessoas. Vamos alertar cada vez mais pessoas que tão vindo pra cá, pra vir de forma correta.